O que é que ela quer me dar? Não precisa de mim. Barulho, barulho, barulho da gente. Oi gente, eu tô mais com vocês. Eu sou a mimi Adão do bingo e vocês vão me dar um monte do bingo. Compartilhe com os miguinhos, deixe seu like, seu like boy. E se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Eu não perdi nenhum vídeo do canal Mundo do Bingo, né Vivi? Vou pegar sua barulha, tá? Se você não se incomoda, eu tô ouvindo. Ele tá com raiz, né? 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 Meu Deus, isso aqui é como rapidez. Cê quer me copiar, cê quer me copiar, só que seu nível da vagina consegue acompanhar. Então, respeita e para de morder as gotas e aceita de uma vez que eu sou uma dente gostosa. Gente, desculpa a denteira, mas esse foi o vídeo. Tchau, tchau, Bastil.